Dança! Teletambus, Dinky Winky, Gypsy, Lala. Teletambus, Teletambus. Todo mundo gosta de Teletambus, cara. Oi! Teletambus, Teletambus. Teletambus, Teletambus. Teletambus, Teletambus. Então, agora a gente vai pegar Igor aqui. Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Vamos lá pegar ele. Se não tiver, ele tá ouvindo a gente e ele vai lá agora. Peraí que eu tava olhando pro lado aqui. Eu até bati, meu Deus. Nossa, eu quero aquele carrinho ali. Deixa ele pegar carona aí. Vamos, galera. Vamos, gente. Sobe aí, ó. Oi. Nossa, aqui o lag é... Vamos lá. Vamos lá, então. E, pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo mais curto, tá? Porque eu estou enviando o vídeo, né, Marcos? Marcos tá vendo? Desde as nove da noite, são quase duas da manhã, e o vídeo a gente tá enviando. Pra vocês verem como a neta da Xuxa hoje tá a mil, tá? Então, me desculpem. Eu prefiro gravar um vídeo mais curto do que deixar vocês sem vídeo, né? Mas, no domingo, volta tudo normal, tá? Vídeo longo, como sempre. Ó o Igor aqui. Cadê Igor? Isso aí é. Tá aqui no canchinho, ó. Tá aqui no meio dos mendigos aqui, ó. Vem, Igor. Ele tá no Skype ouvindo a gente, tá? Por isso que eu não tô gritando aqui. É. Vamos, gente. Entra aí. Bora, gente. Sobe aí. Opa, cuidado com o problema disso. O que foi? Que forte, deu uma ré aqui agora. Ai, meu Deus, o cara me roubou. Me rouba, amigo. Isso, rouba. Rouba de novo. Quer roubar de novo? Isso, rouba de novo. Oxi, é pouco. Isso, continua. Isso. Tenta de novo. Tenta de novo. Não entendeu ainda? Isso. Não entendeu ainda? Otário. Ele tá me tirando direto do carro, ó. Isso. Sai. Ai, meu Deus. Tá fazendo o quê? Os caras salários estão tentando dar bug pra roubar o seu carro. Vê. É porque é VIP, né? Ó que... Ó tá vendo, pessoal, tá vendo? Tá vendo a situação aqui? É. Começamos agora, hein? Eita lá. Ai. Meu Deus. É demais, velho. É foda. É problema, tá pessoal? É problema. Ó, consegui roubar. Conseguiu pegar? Ele conseguiu. De novo. Isso. Continua, cara. Isso. Nossa, ele tá ajudando aqui. Valeu, cara. Valeu. Nossa, esse pessoal, nossa. Vocês ajudaram? Que palhaço, né? Demais. Coloca a melancia na cabeça aí, velho. Isso, cara. Tá pouco ainda. É? Bora lá. Daqui a pouco os caras vão começar a seguir a gente. Vai ferrar tudo. Você quer aproveitar? A gente ia pra agência de empregos, né? Isso. E também... De novo. Deixa, peraí. É, longe. Isso. Ó, bugou de novo, pessoal. Foi mal, tá? Ficou consignando. É do servidor mesmo. Sabe? É, é normal. Agora voltou ao normal. Beleza, então. Então... O hospital é próximo daqui? Isso. Então, vamos primeiro no hospital. Então, enquanto isso, manda no salve aí. Pode começar, Pris, se você quiser. Isso. É. Um salve. É. Um salve tudo. É pra Murilo, bichinho. Pra Murilo. Murilo. Nossa, meu Deus. Meu Deus. Murilo. É o bichinho. Ele não pôde. Ele não deu tempo, eu acho. Nossa, Igor. Para. Olha o Igor falando no olá. Então... É... Pra Guilherme também. E pra... 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 Então... Cauê Lopes E riu no play E claro pro default aí também Que é um, eu pelo menos nunca vi Aqui na trupe da gente E tinha um outro também que tinha pedido Que eu acho que era o senhor Will Smith Que eu não sei se ele tá aí ainda, mas ele tinha pedido Aí tá aí mesmo, então um salve Um beijo na alma de todos vocês Isso, muito obrigado pessoal, vocês são mil Essa hora da madrugada, a galera ficou esperando A gente né Marcos pra gravar E nossa, valeu Muito obrigada, Sérgio A gente tá aqui agora no hospital A gente vai pegar o que Marcos mesmo? É o que manda aqui? É o plano de saúde, que é assim galera Quando a gente morre, quando alguém mata a gente Que a gente vai pro hospital e tal São 500 reais cobrados 500 dólares na realidade Pra gente dar o spawn de novo Com o plano de saúde é 150 por mês Ou seja, cada salário que a gente receber Vai ser debitado 150 E aí a gente não vai ter que pagar Os 500 conto, tá ligado Então, é uma boa né Pri? Isso aí Olha a galera, oi Fazendo a thumbnail aqui cara Eu sempre faço a thumbnail durante os vídeos E vocês nem percebem Mentira, todo mundo percebe Vamos lá A gente fala o que aqui mesmo? Ah, no coraçãozinho eu acho né? Isso Ah, plano de saúde Taxa de 150 por salário Que coisa linda Kit médica pra quem? Eu acho que é pra você levar realmente E se curar Eu não sei se pra 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 morte eles fazem a mesma coisa Entendeu? Eu vou pegar só realmente o plano de saúde Eu também É, não sei o que é isso Ô Igor, pode falar cara Falar não, escrever né? É Ah, cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Nossa, tá muito lindo cara Cadê ele? Você é um 50 cent Velho, olha isso Oxeloc, homie Muito lindo Nossa, o melhor rapper do mundo Que coisa bela Vamos lá Vai gente, sabe aí O negócio aí Eita Ó Isso Aparece também lindo Vai Mais outro? Outro Oxeloc, oxeloc Parabéns Isso, continue assim Isso, otário Vamos lá Bugou meu bug Ai meu Deus Que lindo cara Isso Continua Continua Que coisa Problemas de edição É, é Que linda É o Oxeloc É, é, é TTA Ó isso Tenta de novo Bora É, é foda É, a gente tem todo lugar mesmo Como senta? Como assim cara? Como assim? Como senta? Isso, é que eu não me engano pra ele não tá? É só apertar a barra Isso aí ó O pessoal já colocou Barra de L ó Girl Igor tá pulando Fazendo o que? É, eu que eu tô Igor, bora meu filho Sobe aqui Sim Bora Oxe Então A gente vai agora na agência de emprego Né Marcos? Deixa eu mostrar uma profissão a vocês Que vale a pena ou não Vocês vão ver Né? Bora lá Tá né? Isso aí Eita Nossa Eita, quem caiu? Não sei Nossa, tinha caído alguém aqui Foi, caiu do nada cara Será que foi do bug? Não sei Acho que sim Mas ele tá aí Fica tranquilo Ah, então beleza Vamos lá Não sei se era o Sr. Smith Que tinha caído o calço Não sei Vamos lá Vamos aqui então Pra gente não perder tempo Porque né Ai meu Deus Nossa Vamos descer aqui Mostra muita gente Deixa eu deixar minha moto aqui Encostada aqui Aê Não é que vai adiantar alguma coisa Porque com certeza vai vir algum otário Pra tentar roubar a massa Whatever Tenta aí cara Minha moto tem car system É Tipo aqui É profissões Né? Peraí mano Tô no FK aqui Peraí Oxi Nossa Sai Oxi É, bora É casarada tudo É 23 Oi? Ah é? É 23 o level Profissões Cadê? É onde? Transporte É? É, Onessas Ok Aí vem em? Denit Denit Peraí Nossa, que eu achei Ah tá, achei Beleza 23, não é isso? Isso Ok Na realidade foram os inscritos Que ensinaram pra gente O que era esse Denit O Denit ele é responsável Por consertar os radares Do Sand and Veers Então Nossa Dependendo do radar Ele é um valor Isso Então Vamos ver É, vamos lá Vamos lá ver onde é que é Bora gente, sobe aí Um moi de gente Oxi Um moi Muita gente pergunta a mim Que é um moi Pessoal, moi é muito Tá, gente Aqui no Valdão A gente chama muito moi Nossa, bugou de novo Cara Eu não sei qual o problema Desse meu bug Que ele fica bugando O áudio, sabe Aí eu tenho que sair E entrar de novo Eu não sei por que Ixi, peraí Que agora roubaram O lugar aqui Do Do Junior Peraí Junior, não Junto Nossa Beleza O cara caiu ali Eu tô aqui na frente Ok Pode ficar tranquila Pode ir Bora lá Saiu alguém Ok Ok Não é que eu saiba ou não Não é os policiais aqui Não sei se Ah, ele é policial É o Knightley Ah, é? Ah, ele é da RTD Ele vai vir com a gente Ah, então vamos lá Vamos lá Vamos ver aqui onde é que é do mapa O salve pra você também E o Fênix também O Sr. Smith Não sei se eles vão ficar E aí, vocês vão ficar ou vamos ir, cara? É, gente Bora Oxi Não dá agora? Não dá agora o quê? Não entendi, mas É, mas vamos lá, né? Não sei se eles vão ficar, mas vamos lá Infelizmente Não dá pra pessoal Porque a gente gravando aqui complica, né? Sim Tu viu onde é que é, Marcos? Vi, vi É longe, mano Então, pessoal Pra não ficar o vídeo, né? Que a gente não vai poder subir o vídeo amanhã Longo Que vocês já disse a vocês agora, né? Expliquei Minha internet tá um lixo Um lixo Eu vou resolver isso É, no caso Sábado Hoje, né? Ê Então É Nossa Então quando a gente chegar lá a gente volta, né? Peraí, peraí Os inscritos caíram Isso É que o O Jonathan caiu aqui Nossa, mano É isso aí Então a gente dá um cortezinho básico Isso Ai, meu Deus Quando a gente chegar lá a gente volta Mentira Ê, teletambis Até daqui a pouco É hora de baixar, ó Oi Oi Oi, ó Oi 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 Som Testando Olha Olha A dancinha, cara Dancinha, ué Tamo dançando Vixe Isso é a dança oficial, né, Marcos? É reggae Se tá dançando reggae O cara é um morro também Ai, meu Deus Chegamos aqui É, Marilene Opa Opa Não sei se alguém ficou pra trás Porque eu peguei um caminho muito heavy metal Vocês não tão ligado Isso Eu não gravei Mas, nossa, os moleques, meu Isso O Fênix Ele até perdeu o carro dele O carro dele explodiu Ele ia ser um barranco que nem um louco Mas É a vida Isso aí Oi, Jonathan É, e A gente tá dizendo que veio caminhos diferentes, pessoal Por que que acontece? Exploderam meu bug Uh Uh, de novo Foi o Homem Bomba, não foi? Uh Sim Olha, uma voz Uma outra voz Essa voz é de quem? É, quem é, cara? Que tá aqui? Olá Olá Quem é você? Fala Eu sou o D-Long, baby De Long Gamer Tá, tá bom Então, a gente tá aqui Chegou na HQ, né? Da profissão E a gente vai ver como é que é aqui, né? Vamos ver Sim Bora lá Esse veículo é exclusivo Ah, a gente tem que pegar aquele Trabalhar Aquela maletinha primeiro, né? É Trabalhar É É level 23 Ou 22? 23 23 Você viu meu level? Eu acho que eu já posso pegar Não Eu vou pro 22 ainda Ah, tá Então, beleza Tem que pegar o carrinho desse, né? Não é isso? Isso Beleza Aí, agora Os comandos é profissão Deixa eu ver aqui Que eu não lembro Eu fiz uma vez isso aqui, galera Pra ver como é que era e tal É reparar radar Beleza Como é que a gente acha o de radar? Ele vai mostrar em... Como se fosse um checkpoint no... No... Deixa eu ver No mapa Reparar... Redar não, né, velho? Os caras não sabem escrever É, tá Reparar radar Caralho Repar os radares iniciados Agora tô esperando você Ah, tá Tem que colocar reparar Nossa, que burra It Reparar... Radar Reparar radar Reparar ou... Reparar Reparar radar Tudo junto Reparar Ever together Priscila Não É burra, Priscila Sim Antes que o pessoal pergunte Aí, por que você não tá gravando? É, porque eu não quis Não, tô brincando É porque Estou com dor Nos olhos Nos olhos? Nos olhos? Mas... Olho dos outros Ah, certo Ah, certo É, bora lá É longe, Marcos Desculpa aí Será que o meu ponto é igual ao seu? Não sei Então... É longe o meu É ali em Los Santos Em Los Santos O meu é lá no... Nossa, mano Nossa, o meu também é longe Não Vixe, agora Vixe Então a gente vai cortar o vídeo de novo Hum Que felicidade, hein Uma cidade feliz Uma cidade feliz Por que isso, Marcos? Então, né Porque a Priscila tem umas amigas Assim, tá ligado? Que tem, né Um dom de... De se ruer Para, mano Então é... É complicated, né Priscila? É, então Quer contar a história toda? Vou contar assim, pessoal Conta aí, conta aí Na sexta série, eu acho Deixa eu ver se eu tô no lugar certo Porque, gente Eu sou doida Ó, eu já ia pegar o lugar errado Eu sou doida Então, é... O que acontece? Eu estudava com a menina Na quinta, sexta série Sei lá, foi por aí E essa menina foi a oitava série Sei lá Aí essa menina É... A professora pediu a redação E a gente escreveu, né Entregou ela No outro dia A professora vinha com a redação Aí ela Gente, eu tenho uma coisa pra conversar com vocês Eu fui ok, professora Ela entregou a redação de todo mundo E falou Como um ser humano Escreve Colocou Bem grande Travou Lag de conexão Olha o lag Olha o lag Eita Para, lag Ninguém quer te ver no vídeo Sabe? É feio Então É... O que acontece? Ela escreveu bem grande no quadro Como se escreve assim Felicidade, sabe? A palavra feliz E a palavra cidade separada Sabe? Entenderam? É foda, né Não, na moral Como que a pessoa consegue? Ela escreveu felicidade, cara E depois disso não foi, Marcos Outro dia Em outro vimestre Se eu não me engano A professora pediu Outra redação E a irmã dela Fez outra redação Como todo mundo da sala fez O que é que acontece? Ela entregou a redação A professora A professora foi dizendo Quando ela foi Corrigir e entregou Foi dizendo ao pessoal Como é que estava a redação E quando ela entregou Da irmã dela Da minha felicidade Quando ela entregou Aí a professora fez Minhas filhas Você tirou essa redação da onde? A minha fez Professora, foi da minha cabeça Oxi Ela disse Mas Oxi Sua, sua Então sua redação Não Como foi, Marcos? Eu esqueci já, cara A cabeça então é uma Uma bosta, né? Não, foi assim Mas ela falou assim É, então sua mente É um lixo Isso Isso mesmo Nossa, é Foi, né? A gente não fala nada Imagina Numa sala de aula Cara, você tomar um Esporro desse, tá ligado? É pra nunca mais Fazer isso, tá ligado? Ai meu Deus Como é que faz? Finalizar é? Ah, tá Quando chega, né? Isso, já chegou? Já cheguei, cara Que isso Oxi Reparando Meu ainda vai demorar Um pouco ainda Reparei Nossa, o Jonas Eita, caramba Pera aí 920 920 Isso Caraca, meu As amigas da presidora São bacanas, tá, galera? Para, mano Então, pessoal Ela disse Ela disse Que a mãe da menina Tava um lixo Nossa senhora Então sua mãe Tava um lixo Oi Faz outro aí Então Porque o meu era Era muito longe É, eu vou acelerar A voz Caramba Cadê a rua? Ô, Jonathus Quer dizer Vamos lá Eita, eita Eita Bugou Ai, meu Deus Ai, caceta Bugou Nossa, pessoal Vou no canal de Marcos E olha o bug dele lá Nossa Não bugou Porque na hora Que eu tava passando O pedágio O pedágio Fechou O bagulho lá A traquinha Peraí que eu acho que alguém vai empurrar Apaga aí O meu sem parar não funciona Ixi, Maria Peraí que agora não tem nem como O que foi? Tem nem como eu fazer o apagamento Porque na hora que eu tava passando Porra, valeu, mano Já cheguei Os caras são foda Os melhores inscritos do mundo Isso, cara E pessoal É, né Marcos Eu só queria agradecer A galera Naquela hora lá Que o cara tava tentando roubar Meu carro A galera Todo mundo desceu Começou A espancar o cara Valeu Vocês são Sabe Que eu tava conseguindo puxar o carro Você chegou aí? Não Não, eu vou demorar Eu acho que se você quiser até cortar a sua parte Você pode cortar Porque olha Então Eu já cheguei E agora estou reparando o radar Olha como eu estou Nossa, cara Eu tô vendo Pessoal, vocês estão vendo Chegou 774, cara Não adianta, não Então é isso, né Isso, pessoal Vocês estão vendo que Dependendo aqui Eu ganhei 901 E outro Eu nem vi Quanto foi Então É isso Tá, vocês estão vendo Eu prefiro gari, cara Ainda prefiro gari Aham, eu também prefiro Porque tu Dá poucas voltas Tu ganha mil Fora o salariozinho lá E é melhor Né Marcos Aham Com certeza Então é isso, né Isso aí Novamente obrigado Ao Thales Ao Juan E ao Jonas Que eu não sei quem Que pagou meu pedágio aqui Isso Então muito obrigado Pra mim também Então vocês são foda E muito obrigado Toda a galera Que realmente tá aí Com a gente Sempre Vocês são O que move o canal Da gente Isso Vocês são a razão Da gente estar gravando Em madrugada Olha que coisa bonita Legal, né Então Valeu A visão de Marcos Tá aí na descrição E a minha Tá no teu canal Não, claro que não Então não se inscreva no canal Não Não presta não Tá Ai, ai, ai Ai, ai Quase que eu caio Então é É isso Geralmente Opa, você quer me cortar Só Jesus É isso É isso Pessoal Muito obrigada A todos E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Ai, ai, ai Não, não É o melhor de dar chau Puff, puff, puff Ai, meu Deus do céu Tchau